Foi lançada hoje a operação que deve garantir mais tranquilidade a fortalecências e turistas no período de compras do fim do ano e também nas férias. O reforço no policiamento vai acontecer principalmente em locais de grande movimentação do comércio e pontos turísticos. A operação Centro Seguro vai contar com um efetivo de 424 agentes, entre policiais militares, civis e corpo de bombeiros. O objetivo da operação é reforçar o policiamento no centro da cidade, por conta do aumento da movimentação durante as compras de fim de ano. Estamos intensificando, porque segundo os dados da secretaria, que esses dados vêm de onde? Vêm da população, vem do cidadão de bem que é vitimado por algum crime. Então, segundo esses dados, o centro é uma das regiões na capital que concentra o maior número de assaltos. Então, por isso, reforço. E para atender a população em caso de ocorrências, o 34º Distrito Policial vai funcionar 24 horas. Além disso, as delegacias de proteção ao turista e da criança e do adolescente também devem realizar procedimentos. A Secretaria de Segurança Pública reforça a importância da população registrar o boletim de ocorrência. Se a população de um bairro, de uma rua, de uma avenida, não fizer o BO, não comunicar o fato, aí realmente vai ser mais difícil o policiamento chegar nesse local. Então, é fundamental. Aqui eu reforço por isso. Porque há um grande número de notícias de crime feitas através de BOs e é o que a gente incentiva, né? Por mais que isso possa parecer que está representando um aumento dos assaltos em relação ao último ano, mas, na verdade, também isso se explica o que é mais ocorrência, porque a gente está incentivando a população sempre a registrar todo e qualquer fato criminoso. Para quem trabalha e frequenta o centro, a chegada dos policiais deve trazer mais tranquilidade. Ajuda, né? Porque você sabe que ali já tem alguém para lhe defender, né? Eu acho isso muito importante e estou achando muito maravilhoso o trabalho que o governador está fazendo. A gente fica muito feliz em saber que a tranquilidade está aumentando, né? Pelo aumento do número da guardição que está sendo anunciada aí pelo secretário. Eu acredito que a gente tenha um Ceará melhor, um Brasil melhor.